Item 5. Processos 48.500.032.67.2012.96 e 48.500.045.56.2011.21, que tratam da resolução do contrato de energia de reserva nº 162.2011, referente à central geradora eólica famosa 1. O relator diretor André Pepitano da Nóbrega informa que para o item a pedido de sustentação oral. Na 48ª reunião pública ordinária da diretoria colegiada, que foi realizada em 19 de dezembro de 2017, essa diretoria decidiu unanimemente instaurar audiência pública para acolher subsídios adicionais... Não, estou com o voto aqui errado. Perdão, estava com outra pauta de reunião aqui aberta. Voltando aqui ao tema em discussão. Então, a central eólica famosa 1 foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação da central geradora eólica famosa 1, com potência instalada de 22,5 megawatts, localizada no município de Itibal, estado do Rio Grande do Norte, por meio da portaria 315 de 2012, emitida pelo Ministério de Minas e Energia, com a obrigação de comercializar a energia gerada no leilão de energia de reserva 3, de 2011, com início de suprimento definido para 1 de julho de 2014. A autorizada, em 11 de julho de 2014, celebrou o contrato de energia de reserva 162 com a CCE. A resolução autorizativa 6.690, de 24 de outubro de 2017, revogou a autorização de eólica famosa 1, objeto da portaria 315 de 2012, como resultado da análise do processo administrativo punitivo que implicou a emissão do termo de intimação 1019, de 2017. A central eólica famosa 1, em 9 de novembro de 2017, então, protocolou o pedido de reconsideração contra a resolução autorizativa 6.690, de 2017, o qual foi indeferido pelo despacho 4.191, de 12 de dezembro de 2017. A CCE, por meio de carta, de 15 de dezembro, requereu a ANEL anuência em relação à cobrança da multa reclusória conforme a cláusula 12 do contrato e a execução da garantia de fiel cumprimento do SERS 162-2011. A SRM, mediante a nota técnica 56, de 6 de abril de 2018, analisou o processo e concluiu que o contrato de energia de reserva 162-2011 deve ser resolvido pela ANEL e, por consequente, que a CCE deve aplicar a multa prevista na subclausula 13.1 do SERS. Na 15ª sessão de sorteio público de 2018, que foi realizada no último 16 de abril, o processo foi distribuído a essa relatoria. A diretoria da ANEL, na 13ª reunião pública ordinária de 2018, que foi realizada em 17 de abril, decidiu aplicar multa à Central Eólica Famosa 1, equivalente a 5% do valor do investimento declarado pela empresa para implantar a Eólica Famosa 1 e suspender por dois anos o direito da Central Eólica Famosa 1 de contratar ou participar de licitação promovidas pela ANEL. E essa decisão resultou na emissão do despacho 846-17 de abril de 2018, é o relatório. A assentação oral será feita pelo Sr. Thiago Lobão Cursenza, representante da Central Geradora Eólica Famosa 1. Bom dia a todos. Cumprimentando o diretor relator, cumprimento os demais, procuradoria, secretaria-geral, a todos os presentes e aqui cumprimento os acionistas da famosa 1. O doutor Caio, pelo grupo BMG, e a doutora Fabiana, pelo Furnas. Bom, senhores, já foi um pouco dito o histórico do empreendimento Famosa 1. Só vou pedir, venha, para fazer um pedido de retirada de pauta como preliminar. Vou colocar aqui dois argumentos para tanto. O primeiro deles, fizemos uma petição de juntada recentemente, coisa de uma semana, dez dias, e que por um erro no protocolo aqui da própria ANEL, ele foi juntado num processo, outro processo de famosa. Então, a gente não sabe se o doutor André teve tempo hábil de analisar essa petição, uma petição robusta, que traz também dois argumentos muito eminentemente jurídicos. E aí, com a devida venda, a gente acha também que deveria ser ouvida a procuradoria por se tratar de dois argumentos baseados no próprio contrato de energia de reserva. Então, aqui eu não sei como os senhores preferem se julgar esse pedido de retirada de pauta. Eu posso fazer todo o mérito e, ao final, deliberar como preferirem. Pode fazer todo o mérito? Então, só pegando aqui o histórico, já dito pelo doutor André no voto, mas vale a pena colocá-lo novamente. A Eulica Famosa venceu o leilão LER, o quarto leilão LER de agosto de 2011, e assinou, portanto, o SER 162 de 2011. Em setembro de 2012, houve um pedido de concatenação, com um ponto de conexão que estava atrasado, e naquela época, sem qualquer previsão de entrada em operação. A ANEL, ao final daquele ano, deferiu essa concatenação. Ato contínuo, um ponto importante, foi a quebra da IMPSA, da WPE. É um fato que não vou me ater aqui detalhes de conhecimento público e mais ainda dessa diretoria colegiada. E isso impactou diretamente, obviamente, no negócio. Após esse fato, os empreendedores voltaram à ANEL, solicitaram uma nova alteração do cronograma, haja vista a quebra da IMPSA, e a necessidade de contratação de um novo empreendedor. Era o gerador, a gente não encontra em cada esquina, tem toda a peculiaridade que vocês conhecem, e foi solicitado esse pedido de alteração. Ficou aqui na casa durante um ano, um ano e meio, e, ao final, foi negado esse pedido de alteração. Então, contextualizando isso, todos os argumentos aqui, brevemente trazidos, culminaram na inviabilidade do projeto. Bom, fato é que o governo, ao analisar que havia uma sobrecontratação de energia, lançou, então, um mecanismo para descontratação de alguns parques, para tentar descontratar essa sobra de energia, e assim o fez. A famosa eólica foi considerada apta a participar desse leilão, e também o participou. O que ocorre? Pelo mecanismo definido pela ANEL, o procedimento dizia que, para se descontratar nesse leilão, precisaria ser feito por SPR e não pelo complexo, diferentemente da contratação. E, por esse mecanismo, obviamente, alguma SPR teria que ficar de fora. Esse foi o procedimento escolhido da ANEL na época. E ficamos dias, a tarde inteira, o dia inteiro, tentando ganhar esse mecanismo, e só conseguia encerrar se ficasse uma de fora. E o caso foi a famosa eólica Famosa 1. Bom, fato disso, a doutor André já comentou também, que foi a ANEL, após ele ter ficado fora do leilão de descontratação, do mecanismo de descontratação, a ANEL veio por revorgar a outorga do complexo da eólica Famosa 1. Bom, fato, a CCE, então, mandou ofício aqui para a ANEL, solicitando a aplicação da multa recisória, e solicitando a autorização para a aplicação da multa recisória. SRM, em um parecer de uma nota técnica de três ou quatro páginas, fez um breve histórico e opinou pela aplicação da multa prevista na 13.1, como já dito pelo doutor André. Aqui eu vou pedir, Vênia, só para ler a 13.1, porque acho que é importante, e aqui eu começo a parte jurídica do nosso pedido. A 13.1, é o subcláudulo 13.1, diz o seguinte, a parte que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do contrato, por incorrer em alguma das hipóteses trazidas na cláusula 12, ficará obrigada a pagar a outra parte, sem prejuízo de peras e danos, a penalidade por multa da resolução calculada com base na fórmula abaixo. Senhores, aqui é um primeiro ponto. O empreendedor, pelo histórico que foi dito aqui agora, nem por ação, nem por omissão, deu causa a essa resolução do contrato. Com a devida Vênia, entendemos que isso ocorreu por fatos extraordinários, toda a parte de atraso da CHESF, INPSA, a própria análise interna da ANEL, então foram diversos fatores extraordinários que deram causa, e não ao empreendedor por ação e omissão. Pelo contrário, o empreendedor sempre foi muito diligente, sempre participando com a ANEL de todos os atos disso. Bom, caso os senhores não entendam ainda que isso é fato para afastar a aplicação da 13.1, a nota técnica da SRM não trouxe um fator importantíssimo, que é a cláusula 13.4, logo abaixo da 13.1. E aqui, mais uma vez, peço o Vênia para lê-lo, porque é importantíssimo. A responsabilidade de cada uma das partes no âmbito do contrato estará em qualquer hipótese limitada aos montantes dos danos que der causa. Vou pedir para ler novamente para ficar claro para todo mundo. A responsabilidade de cada uma das partes no âmbito do contrato estará em qualquer hipótese limitada aos montantes dos danos que der causa. Bom, achamos que não demos causa a nenhum dano, pelo que já comentei agora, pela aplicação da 13.1. Mas, caso não seja esse entendimento desse colegiado, fica claro, até pelo lançamento do mecanismo de descontratação, que não houve dano. O mecanismo de descontratação só foi feito justamente porque havia uma sobrecontratação de energia naquele momento. Então, a não entrega do Eólica Famosa 1, no nosso entender, não trouxe qualquer dano para o setor. E a cláusula é cara. É na limitação do seu dano que você der causa. Se eu não dei causa, se não houve dano, não há o que se indenizar. Então, por esse motivo, que a gente acha, por ser um fator eminentemente, inclusive jurídico, é uma aplicação de uma cláusula, é que invocamos, talvez, de repente, ouvir a procuradoria nesse sentido. E vejam, senhor, só concluindo, o meu tempo já está esgotando, mas não se trata aqui de passar a mão na cabeça do empreendedor. O doutor André ali já demonstra que foi aplicada a multa regulatória. A aplicação já existiu. O que se está discutindo aqui é aplicação ou não de um contrato invocado pela própria DCE. E, no nosso entender, ele é claro no sentido de que, não havendo qualquer dano, não há o que se indenizar. Então, reiteramos o nosso pedido já feito nos autos, de não aplicação da cláusula 13.1, como pedido pela CCE. E, não sendo assim, que tem que se apurar o dano causado, conforme a cláusula 13.4. E, no nosso entender, não há dano causado, haja vista, inclusive, o leilão de descontratação. Portanto, não haveria penalidade contratual a ser aplicada à eólica famosa 1. Muito obrigado. Obrigado, procuradoria. A rescisão do CER decorre da decisão da diretoria que revogou a outorga concedida ao agente. Portanto, a procuradoria opina pela possibilidade jurídica de rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais devidas. Bom, senhores diretores, diante da sustentação, a gente teve conhecimento, sim, da peça juntada. Em grande medida, a peça discute toda aquela questão que já foi enfrentada na revogação da outorga. Ou seja, está pacificado que, infelizmente, o infortúnio provocado pela IMSA não tem como ser recebido como excludente de responsabilidade. E a gente tem ciência que foi isso que promoveu o não êxito na implantação desses parques. E outra questão é o mecanismo de descontratação. E isso foi refletido na decisão anterior também. O doutor Tiago, representante da parte, colocou muito bem a própria lógica competitiva do mecanismo por si só exigia que alguém ficasse de fora. Não tinha como descontratar todas. Então, diante disso, de 17 parques do complexo, 16 foram descontratados. Mas um ficou de fora, que foi famosa. E a gente procurou refletir isso na decisão anterior. Até isso foi um dos principais argumentos para que a impossibilidade de contratar com a administração ficasse apenas no primeiro nível e não fosse estendido avançando na cadeia societária. Agora vamos debater a questão da resolução do CER, que é ato decorrente. Uma vez revogada ou torga, ato decorrente é a resolução do CER. Eu começo a minha fundamentação evocando a cláusula 12.1 do contrato de energia de reserva 162, que estabelece que, não obstante, o caráter irrevogável e retratável do contrato, ele será resolvido pela ANEL na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses. E está no inciso 2 da subclausa 12.1, revogação de qualquer autorização ou licença legal. Então, tivemos a revogação da autógrafa do empreendimento. Nesse sentido, a gente vai para a cláusula 13.1, que aqui, assim como o representante da parte o fez, eu também entendo importante ler essa cláusula, porque ela é decisiva para encaminhar a matéria que está sendo discutida. Então, a cláusula 13.1 assim dispõe, que a parte que, por sua ação ou omissão, dé causa a resolução do contrato, e aqui a ação e a omissão não é interpretada como um insucesso que teve no mecanismo de descontratação. A gente tem presente que o empreendedor se empenhou. A ação e a omissão é no sentido de não ter sido construída a usina. Então, a parte que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do contrato, por incorrer em alguma das hipóteses tratadas na cláusula 12, que é uma decorrência lógica, foi revogada ou torna já no ambiente recursal na sessão passada, então ficaram obrigada a pagar a outra parte sem prejuízo de perdas e danos, penalidade e multa por resolução calculada de acordo com a equação algébrica que a própria subclausula 13.1 traz. Então, logo, ao se considerar que a autorização da central eólica famosa 1, objeto da portaria 315, foi revogada pela resolução 6.690.017, a ANEL deve resolver o C.162 com base no dispositivo da cláusula 12.1, o que suscitará a cobrança pela CCE da multa prevista na subclausula 13.1. Ressalta-se que a diretoria da ANEL decidiu a respeito das sanções administrativas e da execução da garantia de fiel cumprimento referente à e a equação algébrica famosa 1, em 17 de abril, mediante a emissão do despacho 846-2018. Então, passa o dispositivo e, a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.0045.56.2011, dígito 21, e 48.500.00.32.67.2012, dígito 67, voto por rescindir o contrato de energia de reserva 1.62.2011, de 11 de julho de 2014, e ato decorrente é determinar que a CCE aplique a central famosa 1 a multa prevista na subclausula 13.1 do contrato de energia de reserva 1.62.2011. É o encaminhamento. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por rescindir o contrato de energia de reserva, CER, no 162.2011, de 11 de julho de 2014, e determinar a CCE que aplicar à central eólica famosa 1SA a multa prevista na subclausula 13.1 do contrato de energia de reserva CER 162.2011. Próximo item.